Perdão, a Maísa Leão, dez dias da criação da Secretaria do Bem-Estar Social. Muitos problemas hoje aqui, enfrentados pela comunidade mais carente, que hoje são problemas da senhora, como também o secretário da Márcia Lúcio. Tá? Olha, Valente, é o seguinte, nós ao assumirmos a secretaria, nós assumimos com muita responsabilidade e muita vontade de trabalhar. E, como você já disse, há duas semanas que a secretaria está implantada, e nós só nos deparamos realmente com vários problemas e necessidades carentes de Arapidaca. Não só de Arapidaca, como também de municípios vizinhos e de outros estados. Dizendo agora há pouco a você que, nos atendimentos diários, a gente realmente se ressente muito e o coração fica muito emocionado quando realmente a gente atende pessoas carentes que não tinham onde morar, com crianças, gávidas, e a gente realmente procura um local para deixá-las para dormir, pelo menos à noite, e a gente realmente tem Arapidaca que a gente não encontra. Por isso que a gente sente a necessidade de se fazer um trabalho em cima de albergue, em cima de casa de adolescentes, para a gente ter onde pelo menos esse pessoal dormir, que não é a solução, que a solução seria, como nós estamos tentando, fazer um trabalho direcionado para o menor carente e o menor infrativo. Hoje, Arapidaca, pelo levantamento que a secretaria fez, existem duas Arapidacas, uma Arapidaca de muita pobreza e um outro lado rico. Realmente, Valores. E aqui nesse setor, a gente tem se deparado realmente com Arapidaca pobre, Arapidaca miserável, Arapidaca que vive dormindo debaixo de pontes, que vive dormindo nas praças, brigando por cobertores, brigando por um lugar, para pelo menos dormir, como eu já afirmei. Então nós esperamos fazer um trabalho, não só esse trabalho de atendimento, esse trabalho paternalista, que eu acho que não é por aí. Esse trabalho não tem soluções. Tem de partir para um trabalho realmente que tenha, que comece com a família, educando a família, para daí a gente ir para o menor. Porque só educando a família, esclarecendo, para que esse menino que está na rua, ele volte para o seio da família, então daí sabemos que o trabalho terá realmente um valor. Porque só trabalhando a criança, esse trabalho realmente não vai adiante. Muitos projetos hoje estão sendo encaminhados já nesses primeiros passos que a Secretaria está dando, em prol da comunidade. Hoje tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com representantes da FCBIA, com representantes da Fundação Teotônio Vilela, que aqui em Arapidaca fez um levantamento do menor, e nós estamos com tudo em cima, e daí para frente vamos dar os primeiros passos para que realmente a gente tire esse menor da rua, junto com o Pastoral da Criança, junto com a comunidade, clubes de serviço, daí nos juntarmos, darmos as mãos para poder fazer um trabalho muito bonito aqui em Arapidaca.